Se o canal chegar em 300 mil inscritos, o vídeo acaba. Tamo quase chegando em 300 mil inscritos, tô gravando esse vídeo aqui em live aqui agora. Tem uma galera aqui acompanhando aqui essa contagem em tempo real aqui dos inscritos no canal. Tamo com 299.900 inscritos mais ou menos, fica subindo, fica baixando, mas tamo nessa média. E vamos lá, vamos ver se a gente consegue chegar em 300 mil inscritos agora. Vamos lá, quem tá na live aí, manda o canal pra todo mundo, manda pros primos, manda pras primas, manda pros irmãos, manda pros amigos, tudo. Posta nos grupos do WhatsApp, pede pra geral se inscrever e bora lá. Vamos chegar em 300 mil inscritos aqui nesse vídeo. Meu Deus, não, para de abaixar! Quem é o... Quem é o malditinho que tá abaixando, que tá tirando a inscrição? Não tira a inscrição não, chat. Não tira a inscrição. Vamos lá, deixa subir, deixa subir. Deixa subir, deixa subir. Ó, mas tá aqui na live, ó, Megablocks, Jô Gabriel, Príncipe, o Ícaro, os Inoxis. Tem uma galera aqui na live, todo mundo acompanhante. Vendo os números crescerem, vambora, para de cair. Fica descendo toda hora, velho, que agonia. E aí, Cauã? Vai, 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 vai. Sobe, 916, 916. 18, 918. Ai, meu Deus, vou até tomar um cafezinho. Ai. Vambora, vambora, vambora. Vambora. Manda o canal pros amigos, pede pra se inscrever. Fala que é por uma boa causa. Tá quase chegando em 300 mil. Vamos lá, vamos lá. E aí, Jonathan, vambora. Vamos chegar em 300, vamos chegar em 300. Vamos lá. 918. Nossa. Vai demorar, eu acho, hein. Vai demorar um bocadinho, eu acho. Vamos ver. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tá acompanhando aí no PC também? Vambora. Tá quase, tá quase. 920, 920, 923. Vai, vai, para de descer. Quem é o maldito que tá desinscrevendo? Para com isso. É pra se inscrever e mandar pros amigos. Pedir todo mundo pra se inscrever também. Vou, vou colocar aqui no Instagram. Opa, 928, 928. Vou postar nos stories do Instagram aqui, ó. Postar nos stories do Instagram. Tá subindo. Vou colocar aqui. Falta pouco. Bora. 933, 933. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Pronto, postei nos stories do Instagram. E segue eu no Instagram também. Segue eu no Instagram. Arroba oi, Kili. Me ajuda a chegar em 10 mil seguidores. Ajuda eu. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tá quase, tá quase. Pronto, postei no Instagram, nos stories. Nos stories, nos stories. Momentos emocionantes. Momentos de aflição. E aí, Hugo? Tranquilo, meu guerreiro? Bora, vambora, vambora. Vambora, vambora, vambora. Vambora, vambora. Tá quase. Falta pouco. Tá quase demais. Para de desinscrever, poxa. Certeza que tem alguém na live trolando. Vai lá e desinscreve toda hora só pra descer o núcleo. Ó, 940. 944. Tá subindo rápido, tá subindo rápido. Olha lá, ó. Para de desinscrever, seus malditos. Você vai fazer quando chegar em 300k? O vídeo vai acabar, ué. Não tem muito o que fazer. Vou me inscrever agora. Boa, GH. Nice, nice. Já manda pros amigos também. Fala assim, inscreve lá. O Kili tá quase chegando em 300k. Ajuda ele. Ajuda ele. O canal foi hackeado. Deu mó BO. Precisamos de ajuda pra poder reerguer o canal com tudo. Vambora. Olha lá. Toda hora alguém desinscreve, velho. Não tem uma crescida constante. Toda hora que cresce um pouco, cai um monte também. Por isso que demora mais. Já era pra estar em 980. Se o povo não ficava desinscrevendo. Tá mostrando sua face. Tá mostrando a minha cara. Minha cara feia. Vai estar no vídeo. Tudo que vocês estão vendo na tela vai estar no vídeo. Ô, 955. 955. 960. 957. 957. Quem dá mais? Quem dá mais? 957. Vambora. 957. Quem dá mais? Doli uma. 955. Não. 957 a gente já tem. 957 a gente já tem. Vamos lá. E aí, Guilherme Chay. Tranquilo, meu guerreiro? 957 a gente já tem. Aí, ó. 957. Quem dá mais? Quem dá mais? 961. 961. É o leilão dos inscritos do Kille. 963. Vambora. Caiu. 963. Vambora. Quem dá mais? Quem dá? Para de desinscrever, ô, seu povo. Ó, todo mundo que se desinscrever vai ter que chamar pelo menos mais cinco pessoas pra se inscrever depois. Já tô avisando. É a prenda. 961. Não. 963 a gente já tem. 974. Boa. Vambora. Vambora. Continua. 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 Só crescido agora, vai. Só crescendo. Só crescendo. Momento crescido. Vai. Tira a barba quando chegar em 300. Ah, eu não gosto de tirar a barba. Eu me sinto esquisito sem barba. Eu tirei há um tempo atrás, só que, sei lá, eu deixo crescer de novo. Sei lá, parece que tá faltando alguma coisa na minha cara. E eu sou cheio de marca de espinha na cara também. Fica mal estranho. Opa! 973. 971. Para de cair. 973. Tá quase. Falta exatamente... Se eu fizer as contas, vai um, sobe dois. Desce três, vai quatro. Falta exatamente 29 inscritos. Vambora. Vambora. Vamos, chat. Vamos, chat. Manda pra alguém, manda pra alguém. Se cada um de vocês mandar pra uma pessoa, a gente bate essa bagaça, hein? Não bate. Mas se cada um mandar pra uma pessoa e vim a galera que vem naturalmente, a gente bate, sim. 976. Tá quase 980. Vai. Vai. 976. Quem dá mais? Quem dá mais? Quem dá mais? Dole uma. Quem dá mais? Dole duas. 976. Dole duas. 976. Dole duas e meia. Vai mudar pra 977. Boa. 977. Quem dá mais? Quem dá mais? Vem. 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 Não foi. Desceu. 987. 987. É 982. Vambora. 982. 983. Agora. Boa. 984. Tá tirante. Vambora. Caiu. Caiu. Vou ficar 10 segundos sem olhar. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Depois o 7. Aí vem o 8. Junto vem o número 9. Depois dele o número 10. 984 ainda. Mudou nada. Vai. 987. Para de cair. Por que que toda hora alguém desinscreve? O que que tá acontecendo? Já compartilhei com meus amigos. Boa. O Gão. Vambora. 937 a gente já tem. 937 a gente já tem. Para. 938. Boa. 938. Você pratica algum esporte? Não. Sou sedentário. Histórias. 993. 995. 995. 993. 993. 1993. O ano que eu nasci. Tá vendo? 995. Vambora. Histórias foi postado. Segue eu no Instagram. Arroba oikile. Pra cima deles. 985. Velho. 985. Velho. Para de descer. Mano. Vai. Falta sete. Sete. Setezinhos só. Tá quase. Muito quase. Tá quase pro vídeo acabar. Tá quase pro vídeo acabar. Reta final. Reta final. 934. Ai meu Deus. 995. Eu quero ver virando 300 ali. Vai. Meu Deus. Não vai. Fica indo e descendo. Sobe. 998. Agora. Xabá. Clabum. Vai. 300. Chegou. Deixa o like aí pra mim. Mim, 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 mim. E se inscreve no canal. Que isso ajuda na divulgação. E você também pode clicar em um vídeo que tá aí na tela. Lá. Tchau.